3.025 feet, nós devemos ver o Papa Romeo XTRAI Bravo Papa now, de São Paulo, Congonhas. 3.000 feet, nós estamos vendo agora o Papa Romeo XTRAI Bravo Papa. 3.000 feet, nós estamos vendo agora o Papa Romeo XTRAI Bravo Papa. 3.000 feet, nós estamos vendo agora o Papa Romeo XTRAI Bravo Papa. 3.000 feet, nós estamos vendo agora o Papa Romeo XTRAI Bravo Papa. 3.000 feet, nós estamos vendo agora o Papa Romeo XTRAI Bravo Papa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL